Música Depois do acesso do casting de Braga, o elite modelux chegou à cidade do Porto. Estamos na praia dos beijinhos e aqui esperam-nos cerca de 200 candidatos que vieram mostrar aos juros que merecem passar à próxima fase. Boa sorte a todos! Música A partir do dia 8, os nossos escautas vão estar no Algarve à procura de novas caras. Esta pode ser a tua oportunidade para participar do próximo casting ali do Moralux. Next stop, Vila Moura. I really think that a computer in there, it's just got to be drunk. Música 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 Obrigado.